Tem nossa batalha para vencer a rua, a rua, a rua A rua, a rua, a rua, a rua 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 A rua, a rua, a rua, a rua, a rua A rua, a rua, a rua, a rua, a rua 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 A rua A rua, a rua A rua A rua A rua, a rua A rua, a rua A rua A rua, a rua A rua, 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 a rua, a rua, a rua A rua, a rua, a rua A rua, a rua, a rua, a rua A rua, a rua, a rua, a rua A rua, a rua, a rua, a rua, a rua A rua, a rua, a rua, a rua, a rua A rua, a rua, a rua, a rua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.